Música Salve, salve galera, aqui é o Rozo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Bora jogar? Estamos aqui na frente do nosso Go and Merry, certo? Isso que a gente fez no último episódio, agora é a nossa nova base Olha que maravilha, ficou bonitão, eu gostei do resultado, se você gostou também Já deixa aquele gostei e já se inscreve no canal, certo? Quem é fã de One Piece aí, espero que tenha gostado, espero que tenha representado Bom galera, vamos lá pegar as coisas pra cá, certo? Vamos trazer as coisas nossas pra cá, a gente ainda não tem nada aqui Agora a gente tem aqui dentro, fazer o seguinte Não vai descer mais baús aqui, é onde a gente vai colocar todas as coisas, certo? As nossas coisas, mano? Vamos, temos a nossa escada E é aqui que a gente vai trazer as coisas, certo? A escada não vai ficar reto Porque aqui tem uma escada desse lado e ali tem uma escada do outro lado Por causa dessas duas escadas que não fica reta aqui embaixo Bom, vamos lá pessoal, ó, já fiz as caixas aqui pra levar as coisas Aí ó, essas aqui são as novas Uden Storage Crit, galera Bonitas, né? Vamos levar isso aqui também Aqui, beleza, vamos levar, vamos levar Agora a gente pode quebrar elas, tá ligado? Bom, então acho que já era, a gente pode levar embora Só isso mesmo, não tem muita coisa mais não Vambora, vamos pra base Stompers, galera Agora definitivamente a gente mudou Agora a gente tá aqui agora, não tem mais, não vai voltar mais pra lá não Já era, tá aí ó Já se mudamos Essa que é a vantagem de não ter nada, galera Não temos nada, não tem uma mudança rápida A gente não tem nada, a gente não tem geração de energia A gente não tem várias coisas que precisa de um único item Que a gente não tem Que é Nether Star, galera A gente precisa urgente de Nether Star Pra fazer Nether Star não tem como fugir da cabeça de Esqueleto Preto E Areia da Alma pra gente fazer vários Wither e matar eles, né? Então, o que que acontece? A gente já tem uma caixinha daquelas de dimensão Aqui ó, o Maximum Compact Machine E a gente vai spawnar um monte de Wither Boss lá dentro E vamos farmar um monte de Nether Star Porque a gente tá precisando Olha aqui quem tá aqui ó Deixei esse carinha aqui Vamos levar ele aqui pra dentro Vamos deixar ele aqui ó É o Jubilu que se perdeu lá na outra casa Tá aqui nosso mascote com chapéu de paeira dele Bom galera, vamos lá A gente tem que fazer, a gente precisa de Nether Star Só que eu poderia pegar Nether Star Nether Star tem MC, galera Só que eu não quero mais ficar pedindo nada pra galera não, mano Eu vou ver se... Se tiver que usar MC, a gente vai usar o nosso Certo? E eu não vou ficar pedindo item não, mano Ó, já pedi aqui ó, um item pro Vilhena Ó, Dragon Egg Mas eu pedi porque eu não tô afim de ir lá matar o dragão E já mataram o dragão, tá ligado? Então compartilhar aí o ovo, né mano? Eu tô afim de matar o dragão do... Do Draconic Aí eu quero ver Aí eu vou falar pra galera Vamos lá matar o Draconic Aí o pau vai cantar Agora é Ender Dragon não, mano Então eu já peguei o Ender Dragon Eu já peguei o ovo já de dragão Pra gente fazer os craft que precisa pra ele Certo? E a Nether Star a gente vai fazer agora Vamos lá A gente vai fazer o seguinte, cara Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui Soul Stone Quantidade legal E pegar também Wither Skeleton A gente vai usar esse cara aqui, ó Imune ao efeito do Wither Certo? A gente vai usar esse cara aqui E vamos fazer o seguinte, ó Tem aqui uma caixinha Que eu peguei com o Deletinho Ele deu pra gente de graça Totalmente de graça A gente vai deixar aqui Essa aqui é a Maximo Compact É a maior zona que tem A gente vai ter que fazer o controle dela Bem fácil Bem simples Aqui a gente faz nosso controlinho Esse controlinho aqui Ele vai estar compactado Ele vai estar conectado com essa caixa Certo? E a gente vai poder entrar aqui E montar nossos Wither Boss Vamos montar 10, galera Quero só ver se a gente aguenta Vamos montar 1 Pra gente ver se a gente consegue Enfrentar ele de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu vou dar só uma paradinha Em você só, meu querido Pronto Já matei Já peguei um Supremium Já peguei um Orange Heart Já peguei um monte de coisa É um pacinho de fazer Vamos lá Vamos spawnar mais Eita 4 De uma vez só Será que vai? Vamos lá Tome Só uma lapada em geral Caraca Ai, meu Deus do céu Caraca Vamos lá Vamos agora Vamos tentar fazer, galera 10, cara Eu não sei se vai dar Mas vamos tentar fazer Vamos lá Meu Deus do céu, gente Meia Nossa Senhora, gente Meu Deus do céu 10, Wither Boss Meu Deus do céu, mano Caraca, mano 10, mano Meu Deus Vai Ai Que ansiedade Tá ficando preto lá Os debaixo Meu Deus Bora, bora, bora Ai, ai, ai Nossa Caraca What the fuck Que ansiedade Que ansiedade ele está, mano Ai, meu Deus do céu, cara Que coisa mais louca Quero fazer de novo Meu Deus, cara Dá nervoso, galera Porque esses bichos aqui Eles são meio doidos, né, velho Dá um nervoso do caramba Mas Tá dando certinho, galera Tá, vamos aumentar mais uma fileira, cara Ó É o teste final, hein Agora é o teste final, gente Vamos encher a sala de Wither Boss, velho Eu tô nervoso, mano Vocês tão nervosos, mano? Pô, duas Que depois eu venho correndo Pondo só as duas As últimas que faltam, né Meu Deus do céu Bora Pega Eita, caraca Meu Deus, velho Meu Jesus Cristo, cara Olha o tanto de Wither Boss, velho Só vamos, só vamos, só vamos Eeeh Eeeh Eita, caraca, maluco Eita Já foi Eu fiquei vendo a barra dos bagulho ali Eeeh Não tem como, filho Tá maluco, galera Você tá doido, velho 27 né, dele estar com um clique, cara Nossa A gente tá definitivamente imortal, galera Não tem condição, velho Deixa eu até sair fora daqui, mano Não Não tem, meu Eita Meu barco bugou tudo aqui, mano Caraca, galera Muito, muito doido, cara Olha isso Ô Quem chamou eu? Aqui, tô aqui em cima de cê E aí, vinguado Beleza? Beleza Agora eu tô te ouvindo Ah, é você que tá precisando da Nether Star? É isso aí, emo Você quer só a Nether Star ou você quer matar o bicho? Ah, não, eu quero só a Nether Star mesmo Matar o bicho é muito trabalhoso É nada Eu acabei de matar 15 De uma vez só Ah Que essa espadinha aqui que tá na minha mão Você dá só um hit neles, mata todos Cuidado, cuidado com isso aí Cuidado com isso aí, vinguado Bebê Opa, e aí E aí, vileira Você quer uma dessa pra você, vinguado? Olha, eu aceito, viu Fica com ela aí, ó Espadinha Cuidado, cuidado, gente Espadinha é macabra Depois eu quero reunir uma galera Pra gente matar um dragão lá no The End Que não é o Ender Dragon É o dragão do caos Dragão do caos? Segundo o Nofaxo Se não for o mob mais forte É um dos mais fortes do jogo Tipo, ele falou que eu com essa armadura aqui toda não tenho Não, ele é difícil mesmo Só que acho que a gente não tá preparado não Tem que chamar mais gente Mais gente forte, cara Vamos Vamos marcar direitinho no fim de semana Vamos, vinguado Aí quem tiver sem armadura Nós descolamos a armadura pra pessoa ir, tá? Isso sim A gente dá uns itens pra galera É Se a gente tem aí a Ender A Ender está Eu tô tentando fazer um item aqui bem bizarro Eu tenho Eu tenho, eu te dou aqui se você quiser Você dá pra ele? Tá na mão Eita É isso Eu já tenho um farm dela Cara Deixa eu ver se você consegue fazer um item doido aqui Aqui não é Aqui não é humilde, tá ligado? Cara Eu invoquei 15 Wither E matei os 15 com essa espadinha, velho Claro aqui no chat da live Que dá pra deixar essa espada quase humilde dando Só que eu não sei fazer isso Você manja fazer? Você tem que trocar o modo dela Pra esse Stay All Mod Isso É lá nos controles Você tem que ver qual tecla que tem O Change Mod Ah esse item é mó maneiro Você vai fazer a Query, né? Eu não sei porque que ele serve não Eu fiz Se eu não me engano Ele não é o Globo Globo alguma coisa, não é? É isso aí Então Ele é pra fazer uma Query Quanto Query Aí galera Esse negócio aqui Com o Pac-Man ativado Dá milão de dano Ok então Meu Você tá doido Bom galera Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Próximo vídeo A gente vai fazer outra Farm de MC Certo E é nóis galera Lembrando que a gente faz live Todo dia Sete e meia da noite Lá na Twitch Se inscreve lá Segue a gente Que o salve é garantido Galera Então é isso Se inscreve Deixa o gostei Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu Tchau